Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma forma We got style Uma dupla de lembrança You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de lembrança Achei que o amor só era uma lenda Igual paraíso Agora eu sei E com você tudo melhora Somos invencíveis Não vou nos perder Se você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Pensei que eu quero é você É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Eu sei que temos uma forma We got style Uma dupla de lembrança You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de lembrança Oh yeah Dupla de dupla de lembrança Dupla de dupla de lembrança Dupla de dupla de lembrança E sensação da noite Um dia De cheia que eu pergunto Um dia Se inscreve no canal Um dia Um dia Um dia E o tempo Um dia Um dia Um dia Do如果你 Você e eu, sei que temos uma fama, nós temos dor, uma dupla de meninas Você e eu, sensacionalmente pro dia, um lado a um lado Você e eu, sei que temos uma fama, nós temos um fogo, nós temos uma dupla de meninas Você e eu, sei que temos uma fama, nós temos um fogo, nós temos um fogo, nós temos um fogo Você e eu, sei que temos um fogo, nós 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 temos